Mundo de Cabu Esse conteúdo é livre para todas as cidades Olá, guardiões! Olá, Cabu! Ai, turminha, foi tão divertido ontem! Eu, o Dr. Ratazana e o Blado brincamos muito de esconde-esconde e comemos muita blabufrutas! Estou adorando o Dr. Ratazana ser um rato do bem! Vocês não acham que ele tá um rato muito legal? Não! Não? Como assim? Sim, aconteceu alguma coisa aqui no meu quarto ontem, a hora que eu saí? Sim! Será que esse rato malvado está fingindo ser do bem para pegar o livro mágico e acabar com a imaginação e o faz de conta das crianças do planeta Terra? Sim! Ah, não acredito nisso! Ah, mas eu tive uma ideia! Ah, pode entrar! Deve ser o nosso mais novo guardião bonzinho que adora crianças! Pode entrar, rato legal! Olá, Cabu! É, eu adorei colher blabufrutas ontem! Eu me diverti muito! Ah, e eu adorei brincar de esconde-esconde! Foi demais! Ai, que legal, meu amigo! Eu sabia que você gostou de brincar de esconde-esconde e de comer muita blabufrutas! Não é, guardiões? Sim! Ah, eu tive uma ideia! Mas vamos começar a nossa conexão! E para isso, vamos falar a palavra mágica do guardião! Ela ajuda a liberar a imaginação e a criatividade! Em 3, 2, 1... Tintiri! Aproveita, se inscreva no meu canal, deixe seu super like e aperte o botão do sininho! Agora, eu sei de uma coisa! Vamos brincar de esconde-esconde que o Dr. Ratazana adora! É, eu vou adorar mesmo! Pode ir se esconder lá fora, bem longe da sua casa! É, pode se esconder! E esconder lá fora? Ah, tudo bem! Eu vou me esconder lá fora, hein? Haha! Então vem me procurar! Nossa! Eu não gosto de brincar de esconde-esconde! Ainda bem que aquele cara do pé grande está bem longe agora se escondendo! Hahaha! Eu vou conseguir pegar o livro mágico e acabar com a imaginação das crianças e com aquela palavra chata! Ah, tchentiri! Ah, tchentiri! Ah, ali está o livro! Eu vou conseguir acabar com a alegria das crianças do planeta Terra! Ah, eu vou pegar esse livro! Haha! Ah, eu sabia, Dr. Ratazana! Você só estava querendo pegar o livro mágico e acabar com a imaginação e faz de conta das crianças do planeta Terra! Ah, eu estava acreditando que você era um rato muito legal! Ah, não! O Cabu descobriu o meu plano infalível! Ah, foram vocês, né, seus chatos? Ah, ô Cabu! Eu não gosto de brincar de esconde-esconde, não gosto de comer alimentos saudáveis, eu não gosto de tomar banho e nem de escovar os dentes! Ah, e olha aqui! Eu vou para o meu laboratório! Ah, fui! Ah, cara, é chata! Ah, não consigo acabar com a alegria das crianças! Ai, turminha, ainda bem que o nosso treinamento de guardião da imaginação e do faz de conta está indo muito bem! É, eu quase caí em um dos planos do Dr. Ratazana, mas vocês me ajudaram a salvar o planeta! Ai, turminha, eu vou lá fora porque o dia está lindo! Ei, o Blado está me esperando para comer algumas blaboprutas! Ah, sabe que hora é agora? Sabe que hora é agora? É hora de brincar lá fora! E até a próxima aventura com o Mundo de Cabu! Mundo de Cabu!